Aô galera massa, tô chegando, do miudinho vai Chego chegando, não tem hora pra voltar Ligo meu paredão, me boto pra arregaçar Com sono doze e o carro cheio de gatinha Elas colam nas minhas doidinhas pra namorar Eu sou fuleiro, eu boto mesmo é pra atorar E eu já fui quietinho, ninguém quis valorizar Por isso eu vivo no meio da bagaceira O carro cheio de mulher, só volto segunda-feira Por isso eu vivo no meio da bagaceira E boto sono doze, só volto segunda-feira No miudinho vai, no miudinho No miudinho vai, no miudinho No miudinho vai, no miudinho Eu boto sono doze, rá, daquele jeitinho No miudinho vai, no miudinho No miudinho vai, no miudinho No miudinho vai, no miudinho Eu boto sono doze, rá, daquele jeitinho E esse é sucesso e essa é nossa, no biodinho vai Em nome de Valteclas Produções, é show papai E o sono doze Chego chegando não tem hora pra voltar, ligo meu paredão e boto pra arregaçar E o sono doze e o carro cheio de gatinha, elas colam na minha dojinhas pra namorar Eu sou fuleiro, boto mesmo é pra atorar, e hoje eu fui quietinho, ninguém quis valorizar Por isso eu vivo no meio da bagaceira, o carro cheio de mulher, só volto segunda-feira Por isso eu vivo no meio da bagaceira, e boto o sono doze, só volto segunda-feira No miudinho vai, no miudinho, no miudinho vai, no miudinho, no miudinho vai, no miudinho Eu boto o sono doze, ah, daquele jeitinho No miudinho vai, no miudinho, no miudinho vai, no miudinho, no miudinho vai, no miudinho Eu boto o sono doze, ah, daquele jeitinho Eita, fizeram o doido, vamos lá, no miudinho vai, 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 no miudinho vai E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão É sim o negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa E pra cantar esse álbum comigo, minha parceira Jessie Deixa comigo, humildinho dos teclados Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhecei Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa E agora dorme com essa Obrigado Jessie pela participação, gatinha! Tamo junto, meu parceiro Watson Vieira Humildinho dos teclados Em nome de Val Teclas Produções Val Silva Essa é a sucesso e essa é nossa Estou aqui pensando em ti Não consigo dormir Lembrando de nós dois Depois de tudo que tivemos De tudo que vivemos Como tudo acabou Pare um pouco pra pensar E se vai compensar Destruir o nosso amor Deixa o coração falar Estou aqui pra escutar Te esperando aqui estou Vem, meu bem, querer Eu só quero ficar com você Vem, meu bem, querer Você tem que ceder Você tem que ceder Pro nosso amor viver Você tem que ceder Pro nosso amor viver Estou aqui pensando em ti Não consigo dormir Lembrando de nós dois Depois Depois de tudo que tivemos Depois de tudo que tivemos De tudo que vivemos De tudo que vivemos Como tudo acabou Acabou E pare um pouco pra pensar E se vai compensar E se vai compensar Destruir o nosso amor Eu deixo Eu deixo o coração Eu deixo o coração falar Estou aqui pra escutar Te esperando Te esperando aqui estou Vem, meu bem, querer Eu só quero ficar com você Eu só quero ficar com você Vem, meu bem, querer Você tem que ceder Você tem que ceder Pro nosso amor viver Você tem que ceder Pro nosso amor viver Vem, meu bem, querer Eu só quero ficar com você Vem, meu bem, querer Você tem que ceder Você tem que ceder Pro nosso amor viver Você tem que ceder Pro nosso amor viver E essa é uma das mais belas canções Do meu parceiro Val Silva No miudinho vai Um copo de cerveja é muito pouco Um leito de cachaça é muito pouco Vê você sofrendo por aí É muito pouco, muito pouco Eu acho é pouco Um copo de cerveja é muito pouco Um leito de cachaça é muito pouco Vê você sofrendo por aí É muito pouco, muito pouco Eu acho é pouco Com a noite no forró é muito pouco Borrar a maquiagem é muito pouco Ficar descabelado é muito pouco, muito pouco, muito pouco Eu te avisei É, eu bem que te alertei Não pisar em mim Não maltratar meu coração É, mas não foi bem assim Veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim Abusou, 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 abusou Olha só você Querendo namorar Se liga menina Você só fez me magoar Pisou em mim Me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga Fica boazinha Bebe a tua pinga Fica bem tranquilinha Me deixa Hoje eu tô de boa Eu não quero confusão Hoje eu tô tranquilo Vou dançar meu forróção O copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Vê você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Com a noite no forró é muito pouco Borrar a maquiagem é muito pouco Ficar descabelado é muito pouco É muito pouco, é muito pouco Eu te avisei É, eu bem que te alertei Não pisar em mim Não maltrata meu coração Mas não foi bem assim Veja bem Olha o que aconteceu Você pisou em mim Abusou, 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 abusou Olha só você Querendo namorar Se liga menina Você só fez me magoar Pisou em mim Me deixou sem chão Abalou as estruturas do meu coração Se liga Fica boazinha Bebe a tua pinga Fica bem tranquilinha Me deixa Hoje eu tô de boa Eu não quero confusão Hoje eu tô tranquilo Vou dançar meu forróção Um copo de cerveja é muito pouco Um litro de cachaça é muito pouco Vem você sofrendo por aí É muito pouco, é muito pouco Eu acho é pouco Uma noite no forró é muito pouco Borrar a maquiagem é muito pouco Ficar descabelado é muito pouco Muito pouco, muito pouco Eu acho é pouco Valeu meu parceiro Val Silva pela participação Um prazer é todo meu Sucesso pra você Watson Vieira Humildinho dos teclados Tamo juntos E pra cantar isso é comigo Meu parceiro Vanderson Neves O dez do forró Deixa comigo Mildinho dos teclados Oh paixão Qualquer um em meu lugar Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica garante Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse vinte e forte Onde tem que ser discreto Enxergar do sentimento E o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz, quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, me diz como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Valeu meu parceiro Vanderson Neves Mildinho e o 10 do forró No Mildinho, vai! Sucesso pra você, garoto! O Fudrigo vai o bolso! Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando eu toco os seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Numa noite que jamais vou esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar É a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar É a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar É a minha linda Cinderela É sucesso pra tocar É sucesso pra tocar no seu coração É, tá pensando que eu não sei o que é amar É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim, acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho E só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor No meio de um vai! É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim, acabou Já cansei Já cansei Não quero mais Já cansei Nem mais um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho E só me quer na hora do lanchinho E só me quer na hora do lanchinho E só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Eu sou no doce E só me quer quando não tem mais nada Mais uma vez, tá aparecendo aqui pedindo pra voltar Esqueceu de tudo que me fez passar, mas eu não esqueci de todo o sofrimento E quantas vezes já sofri por esse amor, e quantas vezes já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece, que um dia chorou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou Aê, tá moda apaixonada! Te falei, não deu valor, agora chora, bebê! Mais uma vez, tá aparecendo aqui pedindo pra voltar Esqueceu de tudo que me fez passar, mas eu não esqueci de todo o sofrimento E quantas vezes já sofri por esse amor, e quantas vezes já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece, que um dia chorou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E sai da minha vida, não tem despedida, o seu momento acabou Bateu a recaída, né? Mas não insista, meu coração te expulsou E essa é mais uma apaixonada Watson Vieira, humildinho dos teclados E o sorno doce No meio-dinho vai Watson Vieira, humildinho dos teclados Segundo eu tô um caco Maldita de uma ressaca Cachaça ainda me mata Vou parar de beber Terça já tô melhor Só tô tomando água Netflix aqui em casa Nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber Pra beber com você Eita coisa boa! No meu de um, vai! E o sorno doce Segundo eu tô um caco, maldita de uma ressaca Cachaça ainda me mata, vou parar de beber Terça já tô melhor, só tô tomando água Netflix aqui em casa, nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Guardiçul Vieira O meu dia e os teclados Esse negócio de superar é complicado, é difícil É difícil Guardiçul Vieira O meu dia e os teclados Fui bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor no seu apartamento foi tudo perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar meu contato novo dela agora Eu sei que ela já tem outro aí que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu irmão foi zona balança e não vamos mais ficar junto Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, ah, ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, ah, que a gente não vai mais voltar No meio de um vai E o som me trouxe Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, ah, 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 que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, 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 que a gente não vai mais voltar No meio de um vai E essa é a moral, essa é mais uma, é sucesso Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de farra Abrir mão da minha, melhor fazer pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo mas ganhei em dobro Ai, 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 ai E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pesa mais Muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo mas ganhei em dobro Ai, 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 ai Eu perdi tudo mas ganhei em dobro E o sono doce Aê, tem decisão danada Mas um dia eu ainda resolvo essa história A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se furar eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É na pegada do miudinho dos teclás Do miudinho vai! A garrafa precisa do copo A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Igual eu preciso dela Na minha vida Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar E bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Essa é pra tocar nos paredões Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Do desse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abriu cerveja com dente É dando de passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num noca tijolão Que só manda mensagem Faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão É meu filho Nessa tecnologia avançada Desse jeito Eu vou voltar pro meu tijolão Esse negócio de whatsapp Facebook, instagram Tá lascando é tudo Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Do desse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente É dando de passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num noca tijolão Que só manda mensagem Faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular Num noca tijolão Que só manda mensagem Faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Me matar não Essa internet virou arma na sua mão A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tome Eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto E tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus solê Pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai Mais, mais É um bar pra frente Dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo A solidão tá me puxando caro Que os baratos que eu tome Eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá pensando o que? O que? Ou então eu bebo Ou então eu bebo E o segundo do seu nego E o segundo do seu nego Você tá mandando esse olhinho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Vai atrapalhar outro pra lá Aqui não, no miudinho, vai E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem O papai chegou bebê, chora não O açumbida, ame o dia dos pecados Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me loupe, me loupe, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Cê fica me loupe, me loupe, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me loupe, me iludindo E eu fico nu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Cê fica me loupe, me iludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo E eu fico nu, fico nu, fico nu, vai caindo Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela afasta a crudade e sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Um abraço pro meu parceiro Ivan, rei dos artefatos, esse é a moral Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela afasta a crudade e sempre tá na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Alô, vaqueirama do meu Brasil, tô chegando! No miudinho, vai! E essa é pra galera que curte uma vaquejada Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, da vida de gado que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola, do par de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do bocigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, da vida de gado que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda, modão de viola, do par de esporas, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do bocigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não No Mildinho vai! O Adson Vídeo O Mildinho dos Teclados